Aqui está o meu canal, os das lindas, não mais esquece de deixar o fazer agora, de Lufus Filho Rodrigues Vamos fazer essa letra Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam sempre boas quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão A judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração Essas palavras que estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia Se eu me mandei Já teve um tempo que eu fiquei sozinha Que eu fiquei sofrendo Que eu fiquei chorando Agora como eu estou melhorando Você me aparece pra me aborrecer Se inscreva no canal Compartilhe Diga de onde você está falando Beijo! Aplausos